Pois é chato, para reagir ao festival da Eurovisão da canção, representaram em Portugal. Bora lá! Bem-vindo à Eurovisão, tão bonito! António Calvário, oração. Simão de Oliveira, eu sou maior de idade. Simão de Oliveira, idade? De 86 anos de idade, sou maior de idade, sou maior de idade, é de verdade. Esqueceste? É uma palavra. E eu tenho, mas na mais novinha, a Simão de Oliveira, uma cantora e atriz, presente da televisão. Isto é muito lindo, é uma década de 60, é mais novinha. E eu tenho 86 anos de idade, Simão de Oliveira, voltei no YouTube. Até a próxima! O que você tem? Observa o tempo de estrangeiro, não tem o amor de ninguém. Vivo de saudade, do amor. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais calor. Ela nasceu E a beleza dela Deve-te logo trazer Gosta um do outro E agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem É feliz Ui, que preto negro O vento mudou Eduardo Nascimento Carlos Mendes Verão 1968 Inglaterra Londres Sim, mandei a Oliveira E outra vez Desfolhada portuguesa 1969 Espanha Madrid Espanha A menina do Alta da Serra Tonisha 1971 Irlanda 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 Irlandês Um auditório Espatacos Irlandês É verdade É verdade Irlanda A festa da vida 1972 Inglaterra Inglaterra 92 90 pontos Carlos Mendes A vida Da festa Inglaterra O Fernando O Fernando Tordo Taurada 1973 Luxemburgo 80 pontos O que é isto? Microflame Num Ao vivo Indireto No BK7 VVAS Tem irrazão A esta cor Preto e branco Na RTP Uma Passa na cabeça Oh Malandreca Esteu-me Ame esta Orquestra Boa ideia Depois do Adeus Paulo de Carvalho Em 1974 A música Da Revolução dos Cravos 25 de abril 25 de abril É verdade Seguindo a terra E o Reino Unido Três pontos Para Deixe-se a passar Múdas Guardo Mendes Madrugada 1975 Suécia Estou calmo É Suécia Dezesseis pontos Carlos do Carmo Uma flor de verde Pinho Holanda Holandês Holandês Carlos do Carmo Carlos do Carmo Carlos do Carmo É um dos amigos Portugal no coração 1977 Londres Inglaterra Inglaterra Gemini Da-lhe-dali-do Da-lhe-dali-do Está bom Grande surpresa Paris França Paris França For Eu não acredito Teste nascida Israel Está em guerra 1972 Não é Não é Não Não é Essa 1979 Manuel Bravo Sobe Sobe Balão Sobe Seguindo José Cid 1980 Um grande Grande amor 71 pontos Espera aí Espera O que é isto? O piano O microfone No piano José Cid Tem óculos Sem dúvida O vestido Rosas O vestido Rosas O que é que Fizeste? Não O carro Espanhão O carro Espanhão Playback 1981 Irlanda 9 pontos Bem bom As doces Sim Sim Bem bom As doces Inglaterra A tia Busso Muito bem Uma mulher Sozinha Uma noite Bem bom As doces Um bem Bom Vés Amanhã Ei Inglaterra Harriet Onde é que está a piada? Inglaterra 32 anos Desculpa 32 pontos Por favor É Meu Não Existe Este é um bem bom das doces Esta balada de que te dou A Arbando Gama 33 pontos Mônica Alemanha Alemanha O meu 923 33 33 pontos Maria Guilnot Silêncio Tanta Gente Do Chamburgo No 1984 38 Pontos A vida Normal Acho Que não Isto É Muito Mal É Muito Mal É Muito Bem A Doide Ferreira Penso Em Ti Eu Sei Suécia 1985 9 Pontos Dora Não Sejas Mal Para Mim Noruega Não 1.986 1.986 28 Pontos Eu Fiz Há duas semanas De apoio Do caráoc Eu Iniciar Na Na Quando Fiz Fazer Fazer xixi Eu Fazer Um Karol Que É Uma Eurovisão É Não Sejas Mal Para Mim Dora É Verdade Respeita Mãe Mãe Vocês 28 Pontos Obrigado Navada Neste barco À vela Bélgica 1987 187 15 Pontos Irlanda Outra vez 1988 1981 Não É 1988 Dora Voltarei 5 Pontos Venceu A Suíça A Selina Dion Por favor E já voltou Isso é A Suíça Em 1999 Já cantaste O Festival da Canção Na Escola Secundária Castelo Na Maia Foi a primeira edição Do Festival da Canção Do Já cantei Aos 16 Aos 17 Anos Ensino Autismo E 39 Pontos Da Vinci Conquistador Meninos A tua Escola Foguita Ah meu Deus Principalmente É Por favor No Muxa Há sempre Alguém 1990 A desagreve A Croácia Croácia 9 Pontos Todo Totó Contunho Já morreu Há venceu 1900 1990 1990 A Itália A Itália Doce Pontos Lusitana Paixão 1991 62 Pontos Dina Dina Amor de Água Uma Fresca E Diretamente Anabella A Cidade Até Sevilla Irlanda 1993 1993 60 Pontos E a Sara Tavares Já morreu Ano passado A chamar a música 1994 Irlanda 73 Pontos Chamar a música Chamar a música É esta diferente E não sei porquê nada Do João Alma Lusa Já 1998 Inglaterra 36 30 36 Pontos Por favor Tcharam É a seguir O Rui Bandeira Rui Bandeira O Rui Bandeira Já a seguir E de ver É fácil Se o Rui Bandeira Pudesse abraçar Rui Bandeira Como tudo Começou 1999 Israel Está em guerra Toda vez Jerusalém Israel Um palco É Em 2001 Já nasceu Já nasceste É verdade De Dinamarca M Teme Só Sem Ser Feliz Há sim 18 Pontos Querido Querida Rita Guerra Já a seguir É 2003 É 2003 Rita Guerra Deixe-me sonhar Somais Uma vez 13 Pontos A Tcharam O Luciano Abreu Não existe Falhar Não é Completamente Diferente A tua Escolha É uma Vânia Fernandes Senhora do Mar Negras Águas Uma música Banda Sonora Da SIC A Senhora do Mar É uma Novela A Minha Mãe Não Gostou Sérvia 2008 69 Pontos Ai Belas Graçados Ondas Amados Gelaram Que fogo Do olhar Senhor Eu sou 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 Engraçado Meu Deus Sábado Sobral Amar Pelos Dois Já Cantaste A Segunda Vez Festival A Canção A Escola Secundária Castelo Na Maia É Minha Favorita Incrível A Ucrânia Está Em Guerra Amar Pelos Dois Sábado Sobral 758 Pontos Vem Todas Minhas Franças Peço Que Vem Voltes A Querir Eu Sei Que Não Se Amas Sozinha São A Cláudia Pascoal O Jardim Lisboa Portugal Portugal 2018 39 Pontos Israel Venceu Do Seis anos Depois Seis anos Depois É Fácil Oh Oh Meu Deus Quando Os Íris Fora Do Final Da Eurovisão Esta Notícia Telemóveis E finalistas Cheguei até lá Viva Israel Estou em guerra Estou em guerra Outra vez Ai meu Deus Estou Uma arena Israel Impossível O que é? Isto é muito real Os Black Bam Mamba Love you Is All Ma Saib Holanda Países Baixos Rotordão 2021 153 Pontos Parece Anastácia Anastécia Parece Uma voz Incrível Maru Saudade Saudade Itália 2022 207 Pontos E a seguir A Mimiquete Ai coração A última Liverpool Inglaterra Reino Unido Há no ano passado 59 Pontos Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Obrigada Espero tão gostado Muito Espero tão gostado Muito Grandes surpresas Muito É muito Legal Muito obrigado E vamos Confirmar Em direção O nosso tempo E voltou Tchau Tchau Até a próxima Este vídeo Tchau 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 Tchau